Boa noite, professor. Iago Rudado, GE. Lisca, a derrota dessa rodada tem alguma similaridade com a derrota da rodada passada, no sentido de que o Santos perde por um gol de diferença e um dos gols que o Santos sofre é por uma falha defensiva. O que justifica esse descompasso do sistema defensivo do Santos, que até então vinha sendo um dos melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro, um sistema sólido, sofreu quatro gols em duas rodadas, sendo que dois gols, pelo menos dois deles, são de falhas claras, individuais e coletivas desse sistema. Bom, é verdade. Nós tínhamos a segunda melhor defesa antes da rodada contra o Goiás. Sofremos dois gols e hoje, mais uma vez, dois gols, aumentando muito a nossa média de gols tomados. Desde que eu tinha chegado aqui, era 0,68% de gols tomados. Tinha até baixado, mas realmente, nesses últimos dois jogos, nós deixamos muito a desejar. Individualmente, você detectou bem, e na minha visão, os dois gols do Goiás, nós tivemos falhas individuais. E hoje, o primeiro gol nós também erramos, aí um posicionamento mais tático, não balançamos a linha, né? E deixamos um espaço muito grande entre o Maico e o lateral. E aí o Castilho foi inteligente e penetrou ali. Também nós pressionamos a bola no nosso campo. E no segundo gol, aí a bola era nossa, né? Nós tínhamos uma opção de duas opções para fazer o gol, para chegar na área dos carros. Erramos. E aí nos atrapalhamos na bola recuada. Recuamos demais a bola para o goleiro no início da partida. Estávamos bem na partida, né? Mas dizer que estava bem até cinco minutos, até uma heresia, né? Mas o jogo estava controlado e nós sofremos, né? Nessa questão tática no primeiro gol, né? O segundo aí, além de nós perdermos a bola, nós erramos na escolha, né? Uma bola simples e o Zé estava atento na jogada e acabou aproveitando uma falha nossa, né? Então, as falhas individuais, mas a responsabilidade do treinador. Porque quem escala é o treinador, quem bota os jogadores é o treinador. Então, tenho que assumir junto com os jogadores que falharam, essas erros que chegam a ser até lamentáveis, né? Para a gente sofrer os gols. Lisca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Boa noite, Pedro. Eu queria falar com você a questão do seu reencontro com alguns jogadores do Ceará. Eu vi que antes da partida iniciar, Luiz Otávio, Richard e o Fernando Sobral foram falar com você. Como é para você enfrentar os seus ex-atletas, principalmente no Ceará, que foi um clube que realmente você marcou a história? Esses três aí, eles vieram falar comigo, porque inclusive eu trouxe os três para o Ceará, né? Foram três indicações minhas, mas é sempre legal ver os jogadores, né? Bem, o Ceará bem, mas é isso só, né? Porque nós queríamos ganhar, era um jogo importantíssimo para nós. Os três estavam no banco, o Fernando entrou, né? E o reencontro para mim não foi bom, né? Foi bom para eles, porque o Ceará não tinha ganhado ainda aqui, né? No segundo turno. E eles acabaram com uma vitória e a gente, mesmo com o segundo tempo um pouco melhor, né? Ganhando o segundo tempo de 1x0, mas ainda deixamos muito a desejar, né? Muito a desejar, agredimos pouco, incomodamos pouco o João Ricardo, apesar de rondar a área o tempo todo, né? Ter jogado nas beiradas melhorou, né? Com a alternância de sistema, com a entrada dos jogadores, mas individualmente ainda ficamos muito abaixo, né? Muito abaixo na hora das definições, na hora das conclusões, na hora das escolhas, né? De preparar a bola para trás, de agredir a área. Então não foi um bom reencontro na parte de jogo, né? Profissional. Na parte pessoal é muito legal de ver eles ainda aqui no clube. Tem o Messias também, que jogou comigo, né? No América. E antes de ele vir para cá, o Robson conversou bastante comigo, né? Então, pelo lado pessoal, legal ver eles, mas pelo lado profissional foi muito ruim. Lisca, tudo bom? Horácio Neto aqui. Tudo bom, Horácio? Estou aqui representando o canal de Olho no Peixe. Fizeram uma pergunta para você e a pergunta é de acordo com o que você conseguiu observar nesses últimos jogos. Você pensa em uma mudança de esquema? Você sentiu, você até já falou aqui, né? Que alguns erros individuais afetaram bastante a partida. Mas além dos erros individuais, você pensa numa mudança de esquema do Peixe? Adequar os jogadores a outras posições? Você pensa em relação a isso? Depois de duas derrotas, sempre é uma avaliação, né? Que a gente tem que fazer. Nós já alternamos no segundo tempo, né? A nível de nomes, né? E a nível de sistema. Então, obviamente que nós temos agora que sentar, observar bem. Mas com certeza nós temos que mudar primeiro a atitude. A atitude no início da partida foi muito ruim, como foi lá contra o Goiás. Nós cedo já estávamos perdendo a partida contra o Goiás com três minutos e hoje com cinco, tá? Então é um momento de reavaliação, é um momento de repensar a maneira de jogar, né? De estudar isso, conversar com a comissão técnica e achar uma maneira de novo de ter solidez defensiva e ser mais agressivo e poder acossar mais o goleiro do adversário, porque nós estamos incomodando pouco, estamos tendo mais volume, mais posse, mais finalização. Mas as finalizações, elas machucam muito pouco e isso para um time como o Santos é muito preocupante. A última. Liska, por favor. Em cima disso que você está falando, hoje no segundo tempo o Felipe Jonathan foi jogar de volante e o Lucas jogou de lateral. Essa é uma tendência para o futuro do Santos, para que tenha mais velocidade pela beirada, que é algo que eu percebo que você busca trabalhar nessa equipe. E se você puder também falar sobre o Natan, já que ele estreou no jogo passado, entrou hoje no segundo tempo, se você puder falar um pouquinho sobre o que esse jogador agrega aí no seu elenco. Obrigado. Entrou, entrou com coragem, né? Entrou, apesar de ter um erro defensivo aqui, né? Era uma bola que o Mendonça, a bola estava saindo, o Natan protegeu e quase foi o terceiro gol deles, né? Mais uma vez a bola nossa dominada, mas entrou com iniciativa, entrou tentando, não conseguiu chegar muito no fundo, mas fez algumas construções interessantes. É uma maneira de a gente avaliar isso e ver se ele realmente vai ter condições de começar. Ainda está um pouco fora de forma, um pouco pesado ainda, mas está trabalhando, está se esforçando para entrar nas melhores condições para o decorrer do campeonato. Nós trabalhamos essa alternância com o Felipe, na verdade nós passamos o segundo tempo para jogar no 4-1-3-2, deixamos o Soteudo e o Marcos mais agressivos, jogando mais entre lateral e zagueiros, né? E a linha de três rodando, né? O Braga, o Luan e o Felipe Jonathan, né? O Felipe, até por características, quando a bola estava aqui pelo lado direito da nossa defesa, ele rodou bem, participou bem, fez algumas combinações interessantes com o Lucas e com o Soteudo. E vamos ver, vamos analisar, vamos ver o adversário também que é o Palmeiras, para a gente poder achar a melhor equipe, mas com certeza nós precisamos mudar a atitude, né? E encontrar uma equipe mais sólida, mais consistente e mais agressiva. Obrigado, pessoal. Boa noite.